partiu continuar com os vídeos aqui de mw3 vamos lá mano gravando tudo sequência o nome desse aqui é o nome da missão tem alguma coisa a ver com o killer mano alguma coisa a ver com isso parece que eu tô dentro de uma tela velho a tela de monitor tem as bordinhas em cima alô alô ah pegando o som pensei que tava pegando não é vai saber né simbora você só vamos e tá a nossa tem gente morto aqui mano 2-9-5-degrees 300m até o link up level 01 got you on the tracker roger procheim rendezvous o O time da S.E.A.L. deveria estar em frente. Eu vejo eles. Sub está no movimento. O vento de interceptos está fechando rápido. Roger isso. Liga o caminho. Cuidado o sonar. Os russos estão colocando minhas. Olhe o sonar. Tudo bem. Tenha um estudo. Temos outra mina. Certo. Poder. Vamos lá. Pare agora. Parei. Terceira. O Oscar 2 está no ar. O Oscar é esse aqui velho. Certo. 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 Espera até que ela passe. Certo. O Oscar é esse. Certo. Certo. Temos um estudo. O Oscar está sendo imputado. Temos um estudo. Certo. Certo. Temos um estudo. O X-Film, vai explosivo. Apoio. SMEDAL-01. 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 ROGER-01. Continua o objetivo primário. Precisamos de controle dos missiles. De novo, velho. Nossa. Dá uma calma lá embaixo aí, olha aqui. Eita. Nossa, destruiu a parte traseira dele. Tomamos o submarino, queridão. O louco já vai atirar já, mano? Eu vou entrar aqui dentro, hein? Não dá. Não tem como, esquece. Tá de trás de mim, porra. Tá travando. Ah, é pra descer agora? Agora é. Agora é pra descer, né? Só vamos, queridão. Se eu não me engano, esse jogo aqui se passa como se fosse uma terceira guerra mundial. Eu acho. Ah, para, mano. Eu sou muito ruim, cara. Que isso? Como é que eu não matei o cara? Agora sim. Pô. Oh, caramba. É, homen Nossa, velho, pera aí anda aqui, velho, anda! Caraca velho, pera aí, tá fundando, tá enchendo aqui hein! E ferrando que eu vou andar sozinho aqui, eu vou andar com ele Tá boa Nossa, só tem gente aqui, mano Nossa, eu segui ele também, velho Nossa, velho Deve ser embaixo, em cima acho que não vai dar nada Porra Eles não pararam de para cima Não, eu quero saber de onde você tá vindo Não tem sentido O jogo tá perdendo sentido Não pararam de aparecer gente, mano Acho que tem que esperar tudo, né Bora, queridão, vem logo Querido, tá aí Botar uma carga na porta Eita Caraca, mano Nossa, já é Caraca Pica, hein, mano Brinca Tá morto, queridão Finalizado Overlord, isso é Metal Zero One Eu envio o checkpoint Neptune, over Roger Zero One, copy Neptune Eu tenho a missalidade e estou acessando os códigos de lançamento agora Grid coordenadas seguindo Tango, Whisky Zero, 5, 6, 6, 2, 8 Coordenadas confirmam, firing na fluta russa em 30 segundos Três, dois, um TURK, Overlord, misiles armados e lançando. Roger, o time da SEAL está em posição para exfil. Para lançar esse negócio tu não vai, mano. Ah, eu tenho que andar. Não, eu achei que o cara aqui ia. Ah, para, mano. Porra. Fiz igualzinho quando eu andei de elevador na viagem que eu fiz, mano. Entrei no elevador e fiquei parado, mano. Esperando o elevador super sozinho. Vergonha, mano. Tá, porra. Vou seguir, mano. Entendeu o que eu ia fazer. Caraca, velho. Porra. Manuco, eu tenho que ter um filme, mano. Não é possível, velho. Ah, porra. Cara, eu comecei a subir em cima da plataforma, velho. Que jogo foda, velho. Só fome, cara. Falei que eu tinha subido em cima da plataforma? Subiu de novo aí, ó. Que que eu vou entrar dentro do avião agora? Não é possível. Não é possível. Entrei. Acho que é isso, né? Caraca, era isso mesmo. Você é louco, mano. Caraca, que incrível. Caraca, que incrível. Caraca, querida. É uma missão por vídeo, mano. Já foi esse daqui. Caraca, que jogo, mano. É isso aí. Go dia, cabine. Vamos lá. O que é esse rapido?